O presidente Lula está no Rio de Janeiro para a posse de Aloysio Mercadante no BNDES. A Mariana Albuquerque tem mais informações para a gente. Fala, Mariana. Daqui a pouquinho, Barão, a Mariana vem com a gente para falar sobre o presidente Lula, que está no Rio de Janeiro acompanhando a posse de Aloysio Mercadante no BNDES, posse que acontece em um auditório na sede do banco. Agora sim, fala, Mariana. Oi, pessoal. Boa tarde. Começou agora a posse. Bom dia, na verdade. Começou agora a posse do novo presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, aqui na sede do banco, no centro do Rio. A cerimônia tem a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Entre alguns políticos presentes no palco estão o prefeito do Rio, Eduardo Paes, presidente do TCU, Bruno Dantas, ministro do STF, Gilmar Mendes, ministra da Igualdade Social, Aniele Franco, o governador do Rio, Cláudio Castro, e a ex-presidente Dilma Rousseff. Agora, o ano nacional acabou de ser executado. A expectativa é de um discurso do presidente Lula aqui na cerimônia de posse. A gente lembra que o nome de mercadante para o comando da instituição foi anunciado em dezembro do ano passado e aprovado por unanimidade pelo Conselho do Banco no mês passado. Mercadante de 68 anos foi ministro da Educação e da Casa Civil no governo Dilma. Obrigada. Obrigada.